Catarina Miranda esteve este sábado, 20 de julho, no Em Família, e foi convidada a participar na rubrica A entrevista que ninguém quer dar, onde os convidados respondem a questões complicadas. Maria Cerqueira Gomes e Rubén Rua quiseram saber o que mudaria a cozinheira se pudesse voltar atrás no tempo. Catarina Miranda respondeu com uma revelação. É uma dica que deixo aos futuros concorrentes do Ancicrate Story, que me pedem conselhos, e há muitos que fazem as entrevistas e me ligam a pedir ajuda. Em seguida, acrescentou, se pudesse voltar atrás no tempo diria para se aconselharem cá fora, terem uma equipa gerida pela família e um agente para estarem preparados caso tenham um boom e sejam muito bons. Catarina Miranda recordou. Eu não tive ninguém. Eu entrei para ali, Big Brother 2024, e tinha uma pessoa a tratar das minhas coisas. Quando saí, tinha uma multidão de gente que não conhecia. Recorde-se que o Secret Story regressa à TVI em setembro, apresentado por Cristina Ferreira. Júlia Pinheiro, Tereza Guilherme e Manuel Luís Goxa foram os rostos que já passaram pelo formato. Júlia Pinheiro, Tereza Guilherme e Manuel Luís Goxa, Tereza Guilherme e Manuel Luís Goxa.